Aí olhou pros pés de coqueiro, olhou, 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 olhou Aí virou pra minha sogra e falou assim, olha, isso aqui é o poder É, isso aqui é tudo que é real, isso aqui é real Naquele dia eu acho que ela desistiu mesmo de Deus e agora só eu e eu e o poder real acabou E aí